do esporte no sul do estado. Não tem nesse fim de semana, porque como a Marilene acabou de falar, é feriado. Então, sábado, dia 14 de setembro. O cronograma completo também tá lá, no ge.globo.tv RioSul. Acesse e confira. O RJ2 fica por aqui. Assista agora mais um capítulo de Família Tudo, logo depois ao Jornal Nacional. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Ótima noite pra você. RJ2. Oferecimento Unimed Resende. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.